Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês tudo o que eu gosto no meu Polo Sedan 2008. Isso daqui é um Polo Sedan 2008, começou a chover, rapaziada. E a gente vai gravar mais um vídeo pesado pra vocês, falando o que eu mais gosto. Tudo o que eu mais gosto no meu Polo Sedan 2008. O carro tá brabo, rapaziada, brabo. Vamos fazendo esse vídeo, já peço pra vocês deixando um like, vamos bater uma meta de 650 likes. Se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse vídeo. É um brabo, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um carro vlog, mano. Daquele jeito, hoje a gente tá no trampo, tá ligado? Domingão, brabo. E a gente tá começando mais um carro vlog. Tô saindo agora pra gravar aquele carro vlog pra vocês. Então eu já peço aí pra vocês aí na entrada do vídeo, já vamos deixando seu like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho pra fortalecer a gente nessa caminhada monstra, rapaziada. E lembrando que batemos 14 mil inscritos no canal, cara. Só tenho a agradecer a vocês de coração mesmo. De coração. Obrigado por tudo mesmo, de coração, galera. Pelo fortalecimento de vocês aí, pelo reconhecimento, pelo meu trabalho aqui, pela minha correria. Só tenho a agradecer. E vou fazer um vídeo especial aí, dando aquele rolezão de 14 mil inscritos. É que eu não tive tempo ainda, tô sempre na guerra trabalhando. Pra quem não sabe, eu trabalho em mercado. Então minha vida é muito corrida. E não deu tempo pra eu fazer esse vídeo ainda, mas a gente vai trazer, mesmo. Fica ligado. Então, rapaziada. Hoje eu vou falar pra vocês aqui, é... Tudo que eu mais gosto no meu polo, cara. Tudo que eu mais gosto aqui dentro do meu polo. Pra quem não sabe aqui, eu tô com um polo sedã 2008 1.6. É um carro do meu dia a dia, que eu tô usando bastante. Uso na minha correria do dia. E muitos me falam, ah... O que você mais gosta... O que você mais gosta no seu polo, cara? Me fala aí uma coisa interessante. Algumas coisas que te fazem bem no seu dia a dia aí. Que te ajudam pra caramba aí a distrair e tal, pelo conforto. Então, rapaziada. A primeira coisa aqui que eu mais gosto no meu polo, cara. Pra falar a verdade. É esse painelzão aqui. Esse painelzão é muito lindo, cara. Muito lindo demais. Curto pra caramba. Sem palavras. E então... Gosto pra caramba. É um painel assim que eu acho muito lindo pra usar no meu dia a dia aqui. Que ilumina bastante aqui as coisas. Som, painel. Aqui tem muita função. Muita função. Então eu gosto bastante desse painel. É um painel bastante atraente. Um painel bastante bonito. Bastante desenhado no designer. Nossa, eu curto pra caramba. E outra coisa também que eu gosto bastante é esse som, cara. Que esse som aqui me ajuda no meu dia a dia. Pra quem não sabe, esse som aqui é original da Vox. Veio original do polo. Ele já tem o cartão USB, Bluetooth, USB. Tudo já embutido. CD aqui, mas não usa CD, né? E... Cara... Eu curto bastante. Ele me ajuda no dia a dia. Os alto-falantes também desse carro aqui é uma coisa que eu gosto pra caramba. Pra quem já não viu, esse alto-falante que eu tô usando no meu polo... Ele... Ele é top, cara. Ele é top demais. Ha! Molequinho ali, você não reconheceu eu ali, filho? Tamo junto mesmo. Daquele jeito. Então, rapaziada. O som desse carro aqui é muito top. Me ajuda demais no meu dia a dia, cara. Nossa, me chama... Nossa, o bagulho é brabo demais. É brabo demais. O som é forte. Tem estéreo. O negócio bate demais. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. Outra coisa também que eu gosto bastante no polo... É a parte... É a parte... É a parte do lado de fora, né, cara? A frentona do polo. A frente do polo é muito invocada, cara. Eu acho muito braba demais. Curto. Muito. Ela é muito invocada. Qualquer coisa que você faz ali na frente, ali, fica bonito. O meu tá todo totalmente preto lá na frente. Fica muito lindo, cara. Chama muita atenção onde você vai. O pessoal fica olhando mesmo. E... Cara... Pra você que vai comprar um polo... E tem aquele negócio... Não vou comprar um polo porque é não sei o quê. Não vou comprar um polo porque eu escuto os outros falando não sei o quê. Para com isso, rapaziada. Pode comprar que o carro vai te trazer... Nossa, cara. Vai te ajudar no seu dia a dia pra caramba. Vai ser um carro lindo demais. A traseira do polo também eu gosto bastante. Tá ligado? Eu deixei ela totalmente preta. A gente vai parar ali em cima. Eu vou mostrar pra vocês ali como que tá pelo lado de fora ali. Mais ou menos como que tá. Pessoal que tá me acompanhando sempre minha trajetória aí. Os upgrade que eu tô fazendo. As pinturas de lanterna. As tunagens que eu tô fazendo. Já sabe como que tá o polo. Mas eu vou mostrar lá na frente. Eu vou parar e vou tá mostrando com mais detalhes pra vocês lá de fora. Também fiz a pintura da roda. E das pinças de freio. Que eu fiz de laranja florescente. Pintei a roda de preto fosco. Novamente. Então tá brabo demais. Top demais. Cara... Outra coisa que eu gosto bastante nesse carro. No polo 2008. É esse volante TSI. Que coube certinho no polo. Pra muitos que tem dúvida. Ah! O volante TSI cabe no polo aí 2008. Sim rapaziada. Esse daqui é um modelo do volante TSI. Como vocês podem ver aí. Modelo TSI. Coube certinho. Não precisou fazer modificação nada. O cubo já veio certinho. Só peguei, encaixei. Coloquei e já era. Instalei a buzina. Pega a buzina. Pega tudo. E eu super recomendo, cara. É um volante muito bonito. Pra você colocar no seu carro. Ele veio com o volante... Com esse volante TSI? Não rapaziada. Ele não veio com o volante TSI. Ele veio com o volante original da Vox. Que é um feião. Não curto muito aquele volante. É... É um volante totalmente antigo, né? Dos modelos mais antigos da Vox. Então eu não gostei. Fui. E já fiz o upgrade aí do volante TSI. Coloquei o volantão brabo. E... Cara... É um negócio muito top. Esse polo aqui. Tudo que eu faço nele. Todos os upgrades que eu faço. Fica bonito. Pega bem. As rodas. Eu tô com as rodas 15. Eu tô com as rodas 15 no polo. E essas rodas aqui, cara. Eu acho muito linda. Tô curtindo pra caramba. Ganhei as tampinhas da Vulcano. Coloquei as tampinhas na minha roda ali. Tá parecendo que a roda é da Vulcano mesmo. Nossa. O modelo ficou brabo demais. Brabo demais, rapaziada. Uma coisa também que eu gosto bastante no meu polo. É o escapamento esportivo que eu coloquei, né? Coloquei o escapamento esportivo duplo. Né? Do Jetta. Com barulho. Estrala. Ó. Cortada. O bagulho chama. Chama do barulho, velho. Chama. Então, eu gosto bastante do meu polo aqui. É um carro muito top, cara. Top demais. Aí muitos me falam. Cara, faz um vídeo aí falando do que você mais gosta do seu polo, tal. Não sei o que. Fala aí mais aí o que te atrai no seu dia a dia nesse carro. Cara, uma coisa também que eu gosto bastante desse carro é o espaço por dentro, é o conforto que ele tem nos bancos. Tem um conforto muito top, cara. É muito top de verdade. Gosto bastante desses bancos que já veio nele. Mais pra frente, sim, eu pretendo colocar ali um... Fazer aquele modelo do banco do GTI, né? Com aquele pano do GTI. Eu acho que ficaria da hora também. Bastante bonito. Ficaria top. Vamos parar aqui. Eu vou mostrar pra vocês ali como que tá do lado de fora. Pra muitos que não viu ainda como que tá. Vamos. E, rapaziada, já peço pra vocês deixando muito like, mano. Vamos estralando no like, batendo uma meta de 650 likes. Pra gente continuar trazendo mais vídeo assim. Ó, esse aqui é meu polo, rapaziada. Esse aqui é meu polo. Tá desse jeito assim, ó. Muito lindo. Tá muito lindo de verdade. Pentei a roda de preto fosco, as campanas de laranja florescente. Ali, laranja florescente também nas pinças de freio. E tá bastante bonito, cara. Olha isso, cara. Carro tá lindo demais. Curto pra caramba. Então, eu curto demais essa roda aqui, ó. Falei pra vocês, ó. Ganhei a tampinha da Vulcano. Coloquei nele. Ficou muito braba. Então, a frente desse polo, designer desse polo, eu curto demais. O polo 2008 Sedan. O hatch também é brabo, cara. É brabo demais. E é isso aí, rapaziada. Esse aqui é meu polo 2008 Sedanzão brabo. Daquele jeito. E vamos saindo aí, mano. Começou uma chuvinha braba. Então, bora, rapaziada. Vocês viram aí como que tá do lado de fora. O carro tá top. Gosto bastante. Conforto desse carro. O ar-condicionado desse carro também. Falar pra vocês, rapaziada. É muito brabo. O ar dele gela bem. Gela muito bem. E gela rápido. Não demora pra gelar. Isso me ajuda demais no meu dia a dia, quando tá muito calor aí. E eu super recomendo. Cara, eu já entrei em carros que tem ar-condicionado. E eu achei que o polo, ele gela bem mais rápido, hein? Ele gela de uma velocidade muito rápida. Você apertou, ligou. Pô, questão de dois, três segundos. Já tá saindo o ar gelado já. Muito top isso, cara. De verdade. E eu não fiz a manutenção ainda do meu ar-condicionado. Porque não deu nenhum tipo de manutenção. É dificilmente eu ligar o meu ar. Bem raro. Eu ligo mais quando tá um calor mesmo. Aquele calorzão brabo aí. Não tem jeito. Eu vou lá e ligo. Mas, cara. O carro é lindo pra quem gosta de modelos de carro aí pra rebaixar. Aquele sedanzão pra rebaixar aí. Tals. O polo fica muito lindo, cara. Lindo demais ainda. Vou fazer esse projeto aí de tá rebaixando o meu polo. Logo, logo. Vocês vão ver. Vai tá vindo muito vídeo na área aí. Espero que vocês fortaleçam demais. E batemos 14 mil inscritos, né, cara? No canal. Cê é louco. Sem palavras. Ó por dentro como que é. Cê é louco. Uma coisa também que eu gosto bastante no meu polo. Essas partes aqui, rapaziada. Vocês podem ver que é um... É um... Meio caramelo. Ele é meio caramelo aqui nos vão da porta. E pro lado de fora quem vê. Aqui, ó. Esse forro aqui de caramelo. Nossa. Destaca demais. Destaca demais, rapaziada. Gosto bastante. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando. Senão vocês não vão entender muito o que eu tô falando. Essa parte aqui, rapaziada, ó. Tá vendo essa parte aqui meio caramelo? Destaca bastante. É meio branco, meio caramelo. Aqui ele chega a ser um branco meio misturado com caramelo. Olha pelo lado de fora como que fica, rapaziada. Ó, olhando assim, ó. Olha lá pra você ver como que dá um destaque. Dá um destaque pelo lado de dentro. Bastante destaque. Muito brabo. E é um carro muito confortável, cara. É um carro muito confortável, hein. E me ajuda demais no meu dia a dia. Não bate, não faz barulho por dentro. Você fecha todos os vidros ali e fica um silêncio. Então, eu gosto demais de tudo nesse carro. A aceleração dele, a potência do motor também é incrível. Ele é um motor também, cara, que não dá problema. Eu tô dois anos e meio com o Polo. O Polo não apresentou nenhum tipo de problema, rapaziada. Vocês têm noção do que que é isso? Não apresentar nada de problema? Então, isso daí é uma coisa que eu mais gosto no meu Polo. É o motor, parte de dentro e por fora ali, ó. Não tenho o que falar. O carro é lindo demais. Chama muita atenção. Em todos os rolés que eu vou, chama muita atenção esse carro aqui. Falar pra vocês. O pessoal gosta dos projetos que eu tô lançando no carro. Os caras veem o baguizão diferente. Aquele Polo mudado, totalmente diferente do que é original. E, cara, muito brabo. Pra quem gosta de modificação, tem muito upgrade pro Polo 2008 aí. E é isso aí, mesmo. Obrigado por tudo mesmo aí. Vamos deixando seu like. Se inscreva aí, ative o sininho de notificação. E logo, logo vai vir um rolêzão de 14 mil inscritos aí no canal. Demorou? Fortaleça, rapaziada. Batemos 14 mil. Agora a meta é 20 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater. Se Deus quiser, tamo junto. Obrigado por tudo mesmo, de coração. Pelo tudo que vocês estão fazendo por mim. É sem palavras. E um dia eu vou mudar essa cena. Vou realizar meu sonho de ser youtuber. Viver só disso. Se Deus quiser, cara. Tô ralando. Tô trabalhando. Tô focado. E a gente vai conseguir, mano. Se Deus quiser. E você aí, rapaziada, que tá assistindo meu vídeo. Nunca desista dos seus sonhos, cara. Se você tem um sonho de ser youtuber. Se você tem um sonho de comprar um carro. Se você tem um sonho de crescer no YouTube. Abrir um canal no YouTube. Vai em frente, rapaziada. Não espere. Vai lá. Abre. Que tudo vai dar certo. Coloque todos os seus planos na mão de Deus. Que Ele vai fazer acontecer muitas coisas na sua vida. Demorou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. E foi, rapaziada. 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 E aí